Música Sou Inácio Carlos Urbain, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, não me toque, estou em Minas Gerais há 41 anos, especificamente me mudei para Patos de Minas com 24 anos, e estou há 41 anos na região de Patos de Minas, produzindo, eu diria, produzindo alimentos, que envolvem várias culturas, algodão, soja, milho, trigo e, agora, café. Música Quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu tinha em mente uma meta, um objetivo, de ser um grande produtor de alimentos, e uma coisa que eu não via no Rio Grande do Sul, não tinha espaço para isso, meu pai era um pequeno produtor, muitos filhos, sem chance de crescer muito no Rio Grande do Sul, e terras muito caras também na época lá. E aqui na época as terras eram mais baratas e tinha mais chance de poder ser um produtor de maior expressão aqui. Foi quando, em 1976, eu vim para cá com mais uns amigos meus, e começamos a produzir soja, depois entramos no milho. Em 1986, começamos com irrigação, é onde a gente começou a diversificar com várias culturas aí. E nos anos 87, começamos a produzir café. Como a região de Coramandel já é considerada, já é conhecida como um dos melhores cafés do Brasil, especificamente a região do Pântano, eu diria que é devido à altitude, que nós temos uma altitude excelente nessa região, que hoje a fazenda Rio Grande, por exemplo, ela está a 1.150 metros ao nível do mar, que é considerada uma região excelente para produzir cafés de excelente qualidade, a melhor qualidade. E é onde nós já, eu vim observando que a região toda, vizinhos em volta, a região de Coramandel, patrocínio, inclusive vizinhos da fazenda Rio Grande já produziam café, e eu me interessei no café. E onde eu entrei no café nos anos 87, começamos com uma área muito pequena, 7, 8 hectares, no segundo ano já partimos para 50 hectares. E hoje nós temos uma área bem considerada de café, e uma grande preocupação nossa hoje é cada vez mais fazer café de excelente qualidade, da melhor qualidade possível. Ela é especial exatamente devido às condições climáticas que nós temos, a topografia, altitude, que eu já falei, né? E também nos últimos anos a gente se preocupou demais com a qualidade do café. Estamos trabalhando muito qualidade, eu diria que dos 5, 6 anos para cá. A grande preocupação nossa é cada vez ter melhor qualidade, inclusive uma coisa que nós temos como objetivo e meta é ter um dos melhores cafés do Brasil. E nós já estamos bem próximos a isso, já estamos com várias certificações também ambientais, certificações de qualidade, e onde com certeza nós estamos entre os primeiros do Brasil em qualidade. Cada ano que passa é um ano de aprendizado a mais, e cada ano que passa a gente, o ano seguinte sempre procura fazer alguma coisa melhor ainda do que a gente já está fazendo. Com certeza nós cada dia mais contratamos mais especialistas técnicos em qualidade de café, e todas as pessoas, toda a equipe envolvida, elas recebem treinamentos diretos como fazer o melhor café de melhor qualidade. Isso é uma grande preocupação nossa, um empenho muito grande que nós temos em fazer qualidade. Se nós olharmos o café que nós produzíamos há 10, 15 anos atrás, e olhar o café de qualidade que temos hoje, a coisa virou da água para o vinho, com certeza nós temos um dos cafés tops do Brasil. Nós já estamos na segunda geração, como eu falei, eu estou há 41 anos no mercado, e lógico que os filhos estão entrando, a Érica, o Fernando, agora com a entrada do Noé também, e onde cada um se preocupa em cada setor, como fazer o melhor café. E isso é uma coisa que eles estão vestindo a camisa também, para realmente nós ter um café da melhor qualidade. E aí Legenda Adriana Zanotto